Vamos lá. Aliás, a gente está no Rio de Janeiro, né, gente? Quero ver vocês, ó. Vamos lá. Ó, tem uma solista profissional ali, ó. Tem uma solista profissional, né, gente? Ó... É Pessoa... Ó... Tem uma solista profissional ali, ó. Ó... E eu que era triste Descente desse mundo Ao encontrar você Eu conheci Porque é feliz Descente de mim Descente de mim Descente de mim Descente de mim Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.